Antes de mais nada, boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite da Fundação Perseu Abramo para participar desse módulo, em especial ao companheiro Walter Pomar, que está coordenando esse curso. Para que nós possamos debater a visão de futuro, o conflito sobre o futuro entre essas duas superpotências, Estados Unidos e China, eu creio que seja importante nós, antes fazermos um trajeto histórico para compreendermos como é que nós chegamos ao período atual. O que estou chamando do período atual é aquele que cede à crise mundial do capitalismo de 2008 e 2009, que iria provocar, ao longo dos anos seguintes, tanto do ponto de vista da direção chinesa quanto do ponto de vista dos estadunidenses, alterações estratégicas importantes que nos traíam ao cenário, que nos trouxeram ao cenário atual. Eu prefiro começar esse trajeto histórico pela China, porque creio que é o elemento novo do cenário, é exatamente o desenvolvimento da economia chinesa, o fortalecimento da China como um Estado contra-hegemônico e o fato de que a China conseguiu romper um cenário que parecia consolidado nos anos 90 de um mundo unipolar. Quando a União Soviética entra em colapso em 1991, emerge um mundo sob claríssima hegemonia dos Estados Unidos e muitos dos estrategistas e estudiosos norte-americanos chegaram a afirmar os mais distintos tipos de estudos e investigações de que aquele mundo nascido do colapso da União Soviética tinha vindo para ficar. É célebre a frase do Franz Fukuyama quando ele falava do fim da história. E ao se referir ao fim da história como dois destinos terradeiros, a economia de mercado e a democracia liberal, ele obviamente se referia, em termos geopolíticos, e claramente ele o fez, assim como outros estudiosos, se referia à hegemonia dos Estados Unidos naquele cenário no qual terminava a Guerra Fria e o outro campo contra o qual os capitalistas haviam se oposto, que era o campo socialista, havia colapsado de uma vez por todas. A emergência da China, a partir especialmente do final dos anos 90 e mais notadamente no século XXI, rearruma o tabuleiro geopolítico e deixa os formuladores da política internacional dos Estados Unidos em uma situação bastante delicada. O fenômeno chinês não estava claramente previsto no mainstream norte-americano. Somente a partir do final dos anos 90 que os Estados Unidos vão se dando conta de que aquele mundo unipolar assentado depois do fim da Anão Soviética não era um mundo estável, era um mundo que poderia sofrer mudanças importantes e veio mesmo a sofrer essas mudanças. O cenário que hoje a gente vive é um cenário completamente distinto daquele de 30 anos atrás. É um cenário no qual, mais uma vez na história, e talvez de uma maneira mais profunda que em outros momentos, a hegemonia do imperialismo estadunidense vive um momento de contestação, ao menos a médio e longo prazo. Vive um momento de risco. E isso altera as formulações estratégicas nos Estados Unidos e, em grande medida, a eleição de Donald Trump é um reflexo disso. Para que nós possamos discutir de uma maneira mais profunda esses aspectos, eu proponho um pouco retornar no tempo. Vou retornar ao momento em que se consolida, na direção do Partido Comunista Chinês, uma figura notável, que deve ter sido abordada nas aulas anteriores, que é a figura de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping não formula apenas uma nova estratégia econômica no interior da China. Deng Xiaoping formula uma nova estratégia internacional para a China a partir de uma certa leitura da experiência soviética e de uma leitura da própria experiência chinesa. O período imediatamente posterior à Revolução Chinesa, a geopolítica, conduzida por Mao Tse-Tung, e isso atravessaria várias etapas da política externa chinesa, era movida por um duo conceitual, revolução e guerra, ou seja, a ideia de que a Revolução Chinesa ajudaria a propagar revoluções, ao menos em países, com características relativamente semelhantes às chinesas, especialmente na própria Ásia, o que, de fato, ocorre. A Revolução Chinesa teria importância na consolidação da Revolução Betinamita, na Revolução Coreana, ela teria um papel na expansão das forças revolucionárias na Ásia, sua influência iria para além da Ásia, ou seja, afetaria de alguma maneira com menor ou maior grau o movimento de revolucionários e de libertação nacional da África e da América Latina. E a lógica chinesa, inclusive é isso que levaria, é um dos motivos que levaria ao choque com os soviéticos a partir dos anos 60, depois do famoso XX Congresso, Partido Comunista da União Soviética, a lógica chinesa era a lógica da expansão revolucionária e da guerra como conflito inevitável com o imperialismo para efeito da disputa entre os dois campos. Os soviéticos, a partir do XX Congresso, elaboram conceitos que, ironicamente, hoje dominam parte do cardápio chinês como coexistência pacífica, competição pacífica, partindo de um pressuposto de que não era possível resolver a contenda entre o campo socialista e o campo capitalista através da guerra, em particular a partir do equilíbrio nuclear e que deveria que esse conflito se desenvolveria por outros meios. Naquele momento, os chineses se contrapõem fortemente a isso. É um dos motivos, repito, que levaria à chamada cisão do campo socialista entre a União Soviética e a China. Deng Xiaoping, quando assume a posição de comando principal dos comunistas chineses, ele não apenas iria introduzir, como já me referi, essas mudanças na estratégia econômica, ele adotaria aquilo que a gente poderia chamar de uma NEP chinesa, ou seja, uma estratégia de construção econômica que passava pelo que os chineses iriam denominar de economia socialista de mercado, ou socialismo com características chinesas, eu me referirei a isso logo, mas, além disso, o Deng Xiaoping adota uma outra geopolítica, ou seja, ele rigorosamente busca tirar a China de qualquer situação de conflito direto contra o imperialismo estadunidense. Ele parte de uma análise que estaria inscrita em alguns dos seus discursos, em algumas das suas entrevistas, em alguns dos seus artigos e de outros estudiosos e estrategistas chineses daquele período dos anos 80, de que um dos erros da União Soviética teria sido a radicalização da disputa militar, da competição armamentista, e a disputa política-ideológica sem ter construído antes as bases econômicas necessárias para tal disputa. e que, portanto, a China tinha que dissociar o seu desenvolvimento econômico da disputa política-ideológica com o campo imperialista. Isso significava dizer que a China deveria, para usar uma linguagem popular, a China devia se preocupar durante um longo período em negócios à China, ou seja, desenvolver a economia socialista chinesa, conseguir chegar a um alto grau de desenvolvimento das forças produtivas, e somente quando essas tarefas econômicas tivessem resolvidas e consolidadas, seria possível transitar para um tipo de geopolítica no qual a disputa de hegemonia contra os Estados Unidos fosse viável. Então, o pragmatismo de Deng Xiaoping, como a imprensa costumava se referir quando emergem suas ideias para o debate público, também se manifestava na geopolítica, nessa separação entre o desenvolvimento econômico e a disputa política e ideológica e militar contra o campo imperialista. É conhecido, porque isso ganharia repercussão pública, o chamado mantra de 28 caracteres de setembro de 1989, formulado por Deng Xiaoping. São 28 caracteres em chinês, traduzidos para o português, são várias expressões que formulavam com a síntese com a capacidade sintética própria da cultura chinesa, com uma boa pitada de confucionismo, que eram algumas orientações fundamentais que vinculavam tanto a política interna quanto a política externa. Vou repetir, acho que é muito rápido. Observar calmamente as situações, defender a sua posição, fazer face às mudanças com confiança, dissimular as suas capacidades e aguardar pela sua oportunidade. Manter um low profile, um perfil baixo intencional, evitar protagonismos e ser proativo. Era um conjunto de orientações sintetizadas dessa maneira, difundidas popularmente como mantra dos 28 caracteres, mas que revelavam claramente que a China deveria se eximir de protagonismo na disputa internacional enquanto não conseguisse trilhar o longo caminho de construção da sua economia socialista nos termos em que Dence Alping desenha essa construção nos anos 80. Uma fortíssima abertura ao mercado que significava não apenas um grau razoável de liberação interna, ou seja, para a propriedade, para a pequena e média propriedade camponesa, para a participação empresarial, mas também a atração de capitais internacionais em larga escala. A China tinha que se abrir para esses capitais e um dos preços a pagar para a abertura desses capitais era a China renunciar, ao menos por um período histórico, a qualquer disputa de protagonismo, a qualquer disputa hegemônica ou contra-hegemônica em relação ao campo imperialista. A China vai assumindo uma política internacional que está quase absolutamente condicionada aos seus interesses econômicos internos, de atração de capitais, de desenvolvimento da economia do país, de desenvolvimento das suas forças produtivas. Lembremos que houve incidentes diplomáticos seríssimos, um deles durante os ataques da OTAN à Iugoslávia nos anos 90. Durante os ataques, os bombardeios da OTAN contra Belgrado, a embaixada chinesa chegou a ser destruída. Houve um certo temor sobre que tipo de reação a China teria naquelas circunstâncias. E a reação chinesa se resumiu a uma nota de protesto muito dura no Conselho de Segurança da ONU, a uma grande manifestação em Pequim contra os ataques ocorridos em Belgrado, mas por ali ficou. A China, nem em um incidente diplomático dessa natureza, apenas para citar um exemplo, veio a assumir ali nos anos 90 qualquer tipo de protagonismo em defesa da Iugoslávia contra os ataques da OTAN. A China, rigorosamente, seguiu a linha traçada por Deng Xiaoping de renúncia ao protagonismo naquele período histórico, condicionando qualquer possibilidade de disputa e hegemonia à sua consolidação econômica. O Deng Xiaoping, que desenvolve, digamos, esse mantra dos 28 caracteres em 89, ele completaria esse seu pensamento, que estaria inscrito como um marco estratégico muito importante na sociedade chinesa, isso também deve ter sido referido nas aulas anteriores, com a definição em 1992, depois da famosa visita que ele faz ao sul da China, do socialismo com características chinesas, na qual ele define de uma maneira mais clara o longo processo de construção da economia socialista chinesa, que passava, repito, por uma articulação entre Estado e mercado, importante abertura para os capitais privados, internacionais e internos, com a construção de um mercado interno de massas que fosse determinada pela elevação das condições de renda e vida da população chinesa, com a construção e desenvolvimento das chamadas zonas especiais, que depois se transformariam nos grandes núcleos de desenvolvimento industrial da China, com a melhoria acelerada da mecanização da vida no campo, enfim, a ideia fundamental era trazer o progresso, trazer desenvolvimento para a economia chinesa, a partir dessa articulação entre Estado e mercado, que tinha um componente internacional decisivo, exatamente por conta da necessidade dos capitais da tecnologia, da experiência de gestão das grandes corporações multinacionais. E essa política é implementada na China com bastante vigor e coerência nos anos 90, na virada para os anos do século XXI. Quando Jiang Zemin assume o comando da economia chinesa, ele iria avançar nessa formulação com dois documentos importantes. Um deles, um novo conceito de segurança, quando a China, pela primeira vez, de uma maneira clara, após a ascensão de Deng Xiaoping, ao comando real do Partido Comunista Chinês, a China viria a formular sua política externa. Em 1997, Jiang Zemin apresenta a tese do novo conceito de segurança, na qual a China passa a defender claramente alguns conceitos fundamentais. O desenvolvimento pacífico, ou seja, o compromisso da China em buscar a toda forma o desenvolvimento pacífico das relações internacionais, a renúncia à guerra como instrumento de resolução dos conflitos entre estados, a aceitação, a renúncia à China de obter benefícios para o desenvolvimento da sua própria economia a despeito de direitos de outros países, a renúncia à China, portanto, de desenvolver qualquer tipo de política colonial ou neocolonial, a renúncia da China, o respeito incondicional da China à autodeterminação dos povos e a meta central, que era transformar o mundo unipolar da ordem internacional pós-soviética no mundo bipolar, no mundo multipolar, perdão, com o fortalecimento das mais distintas instituições internacionais. É o momento em que a China se lança com mais vigor no fortalecimento das instituições internacionais, considerando que essa meta do mundo multipolar criava as condições tanto para o desenvolvimento pacífico das relações internacionais como para a ascensão pacífica da China nesse novo cenário. É uma mudança importante porque faria com que a China, que antes tinha um baixo perfil, incluindo, inclusive, no Conselho de Segurança da ONU, inclusive, nas outras instituições do sistema das Nações Unidas, a China passa a defender uma bandeira que vai se contrapondo à política unipolar conduzida pelos Estados Unidos. Lembremos que os Estados Unidos conduziriam vários ataques militares nos anos 90 e no início dos anos 2000 a despeito das instituições internacionais. Por exemplo, os ataques contra a própria Ruslávia, jamais passaram pelo Conselho de Segurança da ONU, tampouco passou pelo Conselho de Segurança da ONU os ataques contra o Iraque em 2003. E essa defesa do mundo multipolar colocou a China como um Estado defensor do fortalecimento das instituições internacionais, algumas das quais a China começa a participar somente naquele período. além desse conceito do desenvolvimento do novo conceito do novo conceito de segurança desenvolvido por Jean Zeming, também sobre a gestão de Jean Zeming, nós veríamos um outro conceito que era da janela de oportunidade. A Jean Zeming traça o desenvolvimento de longo prazo da China naquele momento, calculando que entre o ano 2000 e o ano 2020, a China conseguiria quadruplicar o seu produto interno bruto. E a quadruplicação do seu produto interno bruto em 20 anos era a condição indispensável, a condição fundamental para que a China pudesse ter um outro papel, um papel mais amplo no cenário internacional. Então, esse é um elemento importante, é o conceito de janela de oportunidade, ele é desenvolvido, ele é publicamente apresentado no ano de 2002. Como produto desses passos estratégicos que vão se complementando, o mantra de 28 caracteres e socialismo com características chinesas do Deng Xiaoping, depois o novo conceito de segurança de Jean Zeming defendendo o mundo multipolar, Jean Zeming que assume a presidência da República nesse período do final dos anos 90 e governaria o país até Ruxintal, a janela de oportunidade também de Jean Zeming, vão preparando as condições para que a China entrasse no século XXI com um protagonismo mais acentuado. Esse protagonismo mais acentuado seria destacado em um importante discurso do sucessor de Jean Zeming na direção do Partido Comunista Chinês e na presidência do próprio país que foi Ruxintal. Ruxintal, entre 2004 e 2005, vai construir uma referência conceitual que se constitui num documento chamado Caminho de Desenvolvimento da Ascensão Pacífica da China. Como eu disse alguns minutos atrás, ironicamente, esse documento recorre a vários dos conceitos desenvolvidos por Nikita Khrushchev no XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética, as ideias de coexistência pacífica, concorrência pacífica e emulação pacífica entre sistemas diferentes. Esse documento de Ruxintal recorre com uma nova elaboração a esses conceitos, a ideia de que os distintos modelos e os distintos sistemas econômicos não necessariamente entrariam em um conflito entre si e, muito menos, esse conflito necessariamente teria que desbordar em guerras gerais ou regionais, que seria possível, a partir de um novo ordenamento internacional, fazer com que esses sistemas concorressem entre si com a existência pacífica, concorrência pacífica, coexistissem entre si e se emulassem, ou seja, estabelecessem laços de estreita colaboração em termos de economia, em termos de segurança, em termos da solução dos grandes problemas postos para o planeta. Basicamente, esse documento de Hu Jintao enterra de vez a biologia, revolução e guerra que tinha marcado a Revolução Chinesa no seu período anterior, no seu primeiro período, entre 1949 e 1979, ou seja, os 30 anos em que os dirigentes históricos da Revolução Chinesa, sob o comando de Mao Tse-Tung, até 1976, e Shunlai também, nesse período, a maneira pela qual havia se desenvolvido a política externa chinesa. Hu Jintao consolida o rumo que já vinha sendo apontado por Deng Xiaoping e já projeta que a China não apenas poderia manter o forte crescimento econômico que já vinha alcançando no final do século XX, como ela poderia no século XXI, também seguindo aquelas previsões lançadas nos 20 anos por Jiang Zemin, a ideia de multiplicar o PIB por quatro vezes de 2020, 2020, já apontava que a China, do ponto de vista econômico, colocava como meta se consolidar como uma das principais economias do mundo, talvez já como a principal economia do planeta, concorrendo diretamente com os Estados Unidos e com a União Europeia. É um passo gigantesco se nós levarmos em conta os momentos anteriores da China, especialmente o estado da economia chinesa, no final dos anos 70, início dos anos 80, quando Deng Xiaoping sai da cadeia diretamente para comandar o processo de reformas na China a partir, repito, dos anos 80. Também de autoria de Hu Jintao seria o conceito do mundo harmonioso, onde aprofunda essas ideias da concorrência, da coexistência e da emulação pacífica numa política que projeta, mais uma vez, com força, o desenvolvimento das instituições internacionais, o respeito à autodeterminação dos povos, a renúncia à guerra como instrumento de resolução de conflitos e a defesa dos interesses nacionais chineses como parte desse mundo harmonioso. Lembremos sempre que a China tem algumas questões delicadas nesse processo, entre elas a devolução de Hong Kong, que sempre foi um problema complexo, porque o pacto da devolução de Hong Kong deu a Hong Kong, como vocês todos sabem, um estatuto especial, e esse estatuto especial traz imbricados certos tipos de contradição que tornam Hong Kong até hoje um território sob direção instável da República Popular Chinesa, ali há sempre uma tensão que ameaça a soberania chinesa sobre esse território. Outra questão permanentemente delicada é a questão de Taiwan. Embora formalmente os Estados capitalistas, os Estados imperialistas reconheçam o direito, não reconhecem mais Taiwan como uma república independente em relação à China, o fato é que Taiwan continua a ser uma questão delicada da política externa chinesa e a China reivindica evidentemente a incorporação plena de Taiwan ao seu território, um território dissidente, e a China reivindica que Taiwan volte ao seu escopo, volte à unidade chinesa plena, isso traz sempre embutida uma tensão nos anos 90, houve tensão forte com os americanos a esse respeito, por exemplo. e a China defende no âmago desse mundo harmonioso do conceito defendido por Hu Xintal em 2006 o respeito à soberania chinesa tanto sobre Hong Kong como sobre Taiwan. Nós podemos caracterizar esse período que vai de 89 até 2013, 2013 nós vamos nos referir porque é o período atual quando Xi Jinping já assume a direção do Partido Comunista e a direção do Estado Chinês, esse período que vai de Deng Xiaoping a Hu Xintal como consolidação de uma geopolítica de tipo defensivo por parte da China, ou seja, uma geopolítica cuja centralidade estava no desenvolvimento econômico do país e que do ponto de vista da estratégia de disputa com o campo imperialista o que nós víamos era o alinhamento com aquele mantra dos 28 caracteres do Deng Xiaoping que é basicamente a ideia do perfil baixo, de não buscar protagonismo, de não dar relevância à disputa política ideológica, de não interferir nos assuntos internos de outros países, de não atuar nas forças internas em disputa, ao contrário de como era a operação política ideológica da União Soviética, de não construir campos ideológicos nos países alinhados à China. Essa era a estratégia, a geopolítica defensiva que vigoraria de 89 até 2000, até o período em que acende Xi Jinping e Xi Jinping formula o chamado sonho chinês, ao qual nós vamos referir agora, porque aí sim entramos no debate proposto para a aula de hoje. O que muda depois deste conceito do mundo harmonioso formulado por Hu Jintal? Muda basicamente o mundo. A crise de 2008 e 2009 coloca um outro cenário planetário e esse outro cenário planetário levaria tanto os chineses quanto os norte-americanos a desenvolver um outro raciocínio estratégico. A crise do capitalismo mundial em 2008 e 2009 é de grande proporção, é uma crise estrutural como o capitalismo não havia vivido desde 1929. Ela leva ao colapso do sistema financeiro, ao sistema de crédito como substituição da renda, ou seja, todo o mecanismo pelo qual o capitalismo havia conseguido se desenvolver enfrentando a contradição entre a ampliação brutal da capacidade produtiva em função das seguidas revoluções tecnológicas e a queda relativa da renda dos estados periféricos das famílias, essa tesoura que se abria no capitalismo e que era coberta pelo crédito, ou seja, pela possibilidade da venda de serviços e mercadorias ser realizada através do sistema financeiro, esse sistema entra em colapso e o capitalismo passa a viver um outro ciclo marcado do ponto de vista interno das nações capitalistas, centrais ou periféricas, pela redução de direitos, rebaixamento de salários, aplicação das medidas neoliberais, privatização, redução de serviços públicos, como todos conhecemos, se do ponto de vista das políticas internas dos estados capitalistas foi o que passamos a viver de uma maneira muito mais radicalizada depois da crise de 2008 e 2009, do ponto de vista internacional, o que tivemos foi, evidentemente, um enfraquecimento do imperialismo estadunidense, um acirramento do conflito entre os distintos estados imperialistas por mercados e fontes de matéria-prima, uma desorganização da chamada globalização que deixa de ser interessante para o principal país capitalista que são os Estados Unidos, a conta dos americanos desanda a partir da crise mundial de 2008 e 2009. Qual era a conta central dos americanos? Os americanos haviam, durante todo o período neoliberal, durante todo o período que sucede os petrodólares, o fim do padrão ouro com o Nixon, os americanos fizeram a conta de que eles deveriam paulatinamente abrir o seu mercado interno, essa é a essência da Reaganomics dos anos 80, o governo Reagan, abrir o seu mercado interno em troca dos outros países fazerem o mesmo com os seus mercados. Embora a burguesia americana perdesse mercado com essa medida, ela recuperaria a acumulação de capital pela possibilidade de exportar mercadorias e, fundamentalmente, de exportar capitais para outros países. A conta de chegada da globalização era favorável à burguesia americana. Essa conta deixa de ser favorável a partir da crise mundial de 2008 e 2009. E um dos fatores que leva ao desequilíbrio dessa conta é o desenvolvimento da economia chinesa. Eu queria me reter um pouquinho nesse elemento porque creio que ele é muito importante. A China, quando ela se desenvolve nos anos 80, nos anos 90, no início dos anos 2000, ela se desenvolve principalmente como produtora e exportadora de mercadorias a baixo preço. A China recebe grandes investimentos, constitui corporações industriais avançadas nos mais distintos ramos da economia, grandes multinacionais americanas, europeias, japonesas vão investir na China, vão fazer da China uma plataforma de exportação, aproveitando dos benefícios que o governo oferecia, aproveitando do baixo custo da mão de obra, se aproveitando de uma série de vantagens que nos seus países já não existiam e isso torna possível fazer da China uma gigantesca plataforma de exportação nos mais diferentes ramos da economia. Isso ajuda a acumulação capitalista mundial, basicamente porque essas corporações aumentaram em muito sua taxa de lucro mundial a partir dos negócios que geravam na China. utilizando a China como plataforma de exportação. Progressivamente, no entanto, esse cenário foi mudando, tanto porque o aumento da renda dos trabalhadores chineses impulsionados pelo governo foi aumentando o custo da mão de obra, como também porque o perfil da economia chinesa foi mudando. A China foi paulatinamente deixando de ser exportadora de mercadorias e serviços e passou a ser exportadora de capitais e tecnologia. Essa mudança afetou duplamente as grandes corporações multinacionais. Na medida em que os salários começaram a subir na China, os salários na China hoje são superiores ao salário médio do México e do Brasil, por exemplo, e bastante superiores. Não só a China deixa de ser, deixa de oferecer atrativos tão expressivos para a acumulação capitalista, quanto também a China passa a competir nos mais distintos territórios em termos de exportação de capitais. A China passa a ser um investidor na América Latina, na Ásia, na África, a China passa a comprar empresas americanas, aquilo que antes parecia possível só para os japoneses, como os japoneses dos anos 80, vocês estão lembrados, os japoneses chegam a comprar, até a Columbia Pictures é comprada pela Sony, os japoneses pareciam estar adquirindo ativos na economia americana, a China começa, no final dos anos 2000, a adquirir ativos dentro dos próprios Estados Unidos. O caso mais notável foi a aquisição da Lenovo, do setor de microinformática da IBM, por uma empresa chinesa. Então, essa dupla situação vai fazendo com que vai afetando também a equação da globalização. A globalização vai deixando de ser benéfica aos interesses de amplos setores da burguesia norte-americana. Isso acabaria desaguando no ultranacionalismo de Trump, na sua eleição em 2016, mas os sintomas disso já eram muito notáveis depois da crise de 2008, 2009. A China acendia o primeiro plano econômico mundial, os Estados Unidos revelavam sinais de declínio importantes, a União Europeia revelava perda de qualquer capacidade de competição com os americanos e os chineses, ao contrário do que se esperava nos anos, ao contrário do que chegou a se esperar nos anos 80, o Japão era um, vivia um período, vivia e vive um período de estagnação já muito longo naquele momento. Então, vai emergindo claramente uma situação, um cenário no qual a China revelava um potencial econômico antes imprevisível, não apenas exportadora de mercadorias, mas principalmente exportadora de capitais e tecnologia, mudando o panorama da disputa estratégica com os Estados Unidos. esse cenário que se cria levaria, como de fato levou, os Estados Unidos a reciclarem a sua estratégia. Os Estados Unidos passaram a ver a China não mais como parte complementar do seu processo de acumulação capitalista, mas como um rival estratégico, como um Estado que a médio prazo já poderia se transformar numa força contra-hegemônica, num Estado que já dava seus primeiros passos para construir uma rede de alianças ao seu redor e que passava a desenvolver com nações estratégicas no cenário estadunidense para constituir blocos contra-hegemônicos. Nos anos 2000, a China passa a ter uma atuação estratégica diferente progressivamente. No caso da América do Sul, notavelmente, se destaca o papel da China no desenvolvimento da economia venezuelana, especialmente depois de 2005, 2006, e que vai avançando aceleradamente. Também cresce muito o papel da China, evidentemente, na Ásia. O Japão, que chegou a ter um peso de liderança na Ásia, perde completamente esse papel. A China passa a desempenhar um papel de comando sobre a economia asiática, desalojando em grande medida os interesses estratégicos dos Estados Unidos. A China também passa, por conta do seu potencial econômico, sua capacidade de investimento, a ter um papel muito importante também na África, como todos vocês conhecem. Isso leva os Estados Unidos a um giro estratégico em relação à China. Ela deixa de ser vista, repito, como um território complementar da população capitalista e passa a ser vista como um rival. E um rival que podia ameaçar a hegemonia americana. E os americanos começam a construir uma estratégia de polarização contra os chineses. Essa estratégia passaria a estar muito demarcada com a vitória do Trump, evidentemente, em 2016, mas os primeiros sinais eram bastante visíveis logo após a crise mundial de 2008 e 2009. dos Estados Unidos decadentes do ponto de vista econômico, em termos relativos, por conta da fortíssima crise de 2008 e 2009, com a China apresentando taxas elevadas de crescimento e a economia americana crescendo a um terço da economia chinesa nos melhores anos. Neste cenário, os Estados Unidos se preparam para enfrentar um rival. Essa alteração da estratégia americana, esse novo cenário que emerge depois da crise de 2008 e 2009, também teria respostas do ponto de vista dos chineses, do ponto de vista dos comunistas chineses. Basicamente, essa resposta estaria encarnada pela ascensão do Xi Jinping, que, em 2013, lançaria uma peça fundamental da sua estratégia, que é o chamado sonho chinês. Qual era o núcleo principal desse sonho chinês? Que a China irá prosseguir com a consecução dos objetivos do duplo centenário, o de construir uma sociedade moderadamente próspera até 2021 e, em 2049, no centenário da Revolução, ser uma sociedade próspera, forte, democrática, culturalmente avançada, harmoniosa, num país socialista moderno. Embora o linguajar dos chineses não tenha aquela forma cáustica, dura, direta, dos soviéticos, o que o Xi Jinping está dizendo é que, no centenário da Revolução Chinesa, a China estará em condições de disputar a hegemonia mundial, em todos os terrenos, inclusive no terreno militar. eles desenvolvem metas que projetam a China como a principal economia do mundo, como forças armadas em condições de rivalizar com as forças armadas americanas, especialmente no controle marítimo, em construir uma sociedade de bem-estar avançadíssima, no qual o nível de vida e renda das classes trabalhadoras, do povo chinês, passasse a ser num padrão comparável do mundo ocidental, ou seja, ele lança a China numa estratégia em que a China assumiria não apenas o primeiro plano da economia mundial, não apenas a vanguarda da economia mundial, mas também a China estaria em condições de equilíbrio e de superação em termos militares e em termos sociais. é um plano muito almejado, de metas muito ambiciosas e que ganhou esse nome do sonho chinês. Isso acarretou mudanças estratégicas na China. E podemos destacar três questões importantes que delineiam o futuro do ponto de vista da intervenção chinesa, mas que já se fazem presentes atualmente. Primeiro, um revigoramento importantíssimo do papel do Partido Comunista Chinês da luta política e ideológica na China. Isso não significou mudanças anticapitalistas ou antimercados, ao menos não até o presente momento, ao menos não de forma relevante, mas significou um fortíssimo impulso do ponto de vista da purificação ideológica do Partido Comunista Chinês, para usar essa expressão, inclusive com a recuperação da história do partido, do papel do Mao Tse Tung, das ideias marxistas, significou também um fortalecimento do partido nas estruturas empresariais, com o Partido Comunista Chinês passando a ter peso decisivo nos bords, inclusive das empresas de capital misto, uma participação crescente dos braços dos sindicatos nos bords das empresas, ou seja, um aumento da influência do aparato estatal sindical e partidário sobre as empresas privadas ou mistas do país. É uma mudança que não se deve desconsiderar. Um governo de Xi Jinping estimulando a luta sindical, inclusive, para aumentar os salários, para elevar os salários nas empresas privadas, ou seja, como parte do processo de ampliação da renda da classe trabalhadora chinesa, especialmente nas grandes empresas. Também foram estimulados programas duríssimos de combate à corrupção, programas de fortalecimento, de democratização regional do crescimento econômico, enfim, programas que vão preparando internamente a China para uma outra etapa, uma etapa na qual o objetivo principal continua seu desenvolvimento econômico, mas também uma etapa na qual a China se prepara para um padrão de disputa e de hegemonia diferente daquele que esteve vigente entre 89 e 2006, para a gente usar o período entre Deng Xiaoping e Hu Xindal. É um outro período. A China sai da estratégia defensiva paulatinamente e passa a uma estratégia ofensiva de disputa e de hegemonia paulatinamente, com toda a cautela própria da cultura chinesa, com toda a segurança para fazer essa transição, mas o que está delineado do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista estratégico, pelo Xi Jinping, aponta claramente nessa direção. Do ponto de vista concreto, é bastante perceptível isso, não apenas no que diz respeito ao crescimento dos investimentos chineses, mas também no que tange ao envolvimento da China nas disputas geopolíticas internacionais. A China foi um aliado importante, a China foi constituindo alianças nesse sentido. A China fortaleceu os BRICS, a China fortaleceu sua relação com a Rússia, a Rússia e a China passaram a exercer uma aliança que, inclusive, passou a participar de disputas geopolíticas diretas com os Estados Unidos, como foi o caso na Síria, embora a Rússia tenha tido um papel proeminente. A China teve um papel econômico importante na questão Síria. Na questão Venezuela, novamente, essa presença se faz notar com muita força. Recentemente, o pacto estabelecido entre Cuba e China permite recursos financeiros e investimentos chineses num padrão que Cuba só recebeu as portas dos Estados Unidos que Cuba só recebeu no período soviético. A China vai passando a ter uma atividade mais agressiva no campo internacional. Claro, concentrado ainda naquilo em que os chineses se prepararam ao longo do tempo, ou seja, investimentos financeiros, concentrado na atividade econômica, mas já vai assumindo uma disputa cada vez mais direta contra o campo imperialista. Vai assumindo com base na defesa do desenvolvimento pacífico, do mundo harmonioso, da autodeterminação dos povos, mas a China vai se envolvendo em embates diretos, embates geopolíticos que eram, digamos, impensáveis naquele período anterior ao qual eu me referi. A China, fortalecida economicamente, se sente à vontade para essa disputa hegemônica numa situação em que os Estados Unidos também optam pela polarização. É neste contexto que nós devemos entender o desenvolvimento de uma série de conflitos entre a China e os Estados Unidos. E é também nesse contexto que nós devemos entender tanto a chamada guerra comercial quanto a polarização em geral entre essas duas potências e quais são suas projeções para o futuro. Nós poderíamos destacar cinco questões principais para concretizar essa disputa. Há uma frente tecnológica evidente. O mundo se prepara para a tecnologia 5G com consequências espetaculares sobre a capacidade produtiva. Pela primeira vez em muitos anos os Estados Unidos podem perder o salto tecnológico. Os chineses podem controlar esse salto tecnológico e é por isso que nós assistimos já tem aí dois anos aquela armação contra uma importante dirigente da Huawei que é a empresa chinesa que mais rapidamente se desenvolve a 5G que hoje tem plataformas pelo mundo inteiro e disputa o domínio dessa tecnologia. Os americanos levaram a prisão dessa vice-presidente que é filha do principal dirigente da empresa e diretora financeira buscando desestabilizar Huawei estabelecer limitações. É a expressão dessa disputa tecnológica essencial. O controle da tecnologia 5G e a possibilidade de fazer da tecnologia que for desenvolvida o padrão mundial terá enormes consequências sobre o futuro. Enormes consequências sobre o futuro. Praticamente, para a gente não entrar aqui em um debate tecnológico, vocês todos devem acompanhar isso, a tecnologia 5G torna possível a remotização de quase todas as atividades econômicas do planeta. De quase todas as atividades. Todos os sistemas produtivos, todos os sistemas robóticos, todos os sistemas e processos poderão ser comandados à distância a partir de equipamentos relativamente simples a partir do desenvolvimento dessa tecnologia. É um salto tecnológico de grande porte e a disputa entre Estados Unidos e China nesse território é muito profunda. Um segundo elemento é a chamada Nova Rota da Seda, que é o gigantesco projeto de investimento chinês em infraestrutura, transportes e assim por diante, que se projeta até 1949, 2049, no centenário da Revolução, e que implica em uma carga de investimentos sobre vastos territórios do mundo, da Ásia, da África, da Europa, que projeta a hegemonia econômica chinesa no planeta. Para vocês terem uma ideia, até o presente momento, considerando o ano de 2013 até o ano de 2020, a China já aportou investimentos que equivalem, deixa eu ver aqui a minha anotação, que equivalem a 13 vezes o que... ao plano... Entre 2005, perdão, em 2018, a China já investiu o que equivale a 13 vezes o valor do plano Marshall utilizado pelos Estados Unidos na reconstrução da Europa durante a Guerra Fria. 13 vezes entre 2005 e 2018. o Belt and Road Initiative, que é a iniciativa de cinturão em rota, como chama formalmente a nova rota da seda, ela pressupõe investimentos ainda maiores que vão chegar a 100 vezes do plano Marshall nos próximos anos e que basicamente visa estabelecer uma portentosa hegemonia chinesa na Ásia, na África e nas suas relações com a Europa, além de investimentos na América Latina. Isso, evidentemente, rivaliza diretamente com os Estados Unidos. Embora empresas americanas possam se beneficiar da nova rota da seda, do ponto de vista da disputa entre Estados, a China projeta uma hegemonia, não apenas a superação da economia americana a médio prazo, como a hegemonia da economia chinesa sobre o conjunto das articulações econômicas mundiais. Não é pouca coisa. Outro terreno de conflito é o terreno das forças armadas, ou seja, a superioridade militar americana, que é destacável em termos de força aérea e de controle dos mares, os chineses imaginam chegar também no centenário da Revolução ou até antes, porque tem metas projetadas para o período anterior, até o final dos anos 20, dos anos 30, desse século, os chineses imaginam chegar com forças armadas capazes de se equivaler ou até superar a capacidade bélica dos Estados Unidos. A China tem investido cada vez mais recursos em alta tecnologia militar, especialmente em robótica, em informação e inteligência artificial, tentando criar forças armadas que se equiparem e superem as forças armadas americanas. esse é outro elemento de conflitividade entre os dois Estados. A China também almeja atingir um nível de vida e renda comparado aos países capitalistas mais avançados, uma meta que, lembremos, a União Soviética nunca conseguiu. Mas a China se propõe a conseguir a partir do desenvolvimento da sua economia socialista de mercado ou do socialismo com características chinesas. Propõe a conseguir isso, não apenas em relação aos grandes núcleos industriais que se desenvolveram no país, mas, inclusive, em relação ao conjunto da nação. É uma das estruturas, um dos pilares do chamado sonho chinês é chegar a esse nível de prosperidade no país. Isso tem consequências sobre a economia, não apenas sobre o bem-estar. É evidente que a ampliação do mercado interno chinês pelo crescimento da renda interna dota a China de uma capacidade de economia em escala como nenhum outro país do planeta, significando oxigênio permanente para o funcionamento da economia do país no que diz respeito à venda de mercadorias e serviços, atingindo um patamar que, no mundo, apenas a economia norte-americana conseguiu alcançar ao longo do século XX. E, por fim, um outro cenário que é o mais delicado cenário chinês, que é o terreno da cultura. Os chineses aí têm um problema, inclusive, é onde eles delineiam com menos vigor suas estratégias. É sabido que a hegemonia mundial sempre foi exercida por países que conseguiram universalizar sua cultura e universalizar seu idioma. A China tem um obstáculo em relação a isso. a universalização da cultura chinesa e a universalização do idioma como referência para a construção de uma hegemonia mundial é uma coisa complexa. É uma disputa muito desfavorável à China essa. É um terreno no qual os Estados Unidos têm uma enorme consolidação. Não apenas porque os Estados Unidos dominam amplamente, de forma quase oligopólica, a indústria internacional de entretenimento e informação, como também porque as principais empresas de tecnologia de informação são norte-americanas. Embora, neste terreno, a China possa competir especialmente no que diz respeito ao comércio digital. Então, ali temos um terreno no qual os Estados Unidos revelam ampla vantagem. Ao contrário dos outros quatro dos quais a China aponta, do ponto de vista de futuro, uma capacidade de superação. Dentro deste quadro, o mainstream, os think tankers da burguesia norte-americana apostaram num giro estratégico com Donald Trump, apostaram numa estratégia de precipitação da polarização. isso nasceu não apenas nas universidades americanas, isso nasceu não apenas nos institutos vinculados ao departamento de Estado, mas, diretamente, isso passou a estar presente no próprio Pentágono, ou seja, os estrategistas militares dos Estados Unidos começaram a sugerir ao governo que era mais do que hora de precipitar os ataques contra a China, de precipitar a guerra, a chamada guerra psicológica, chamadas operações psicológicas contra Pequim, que era necessário precipitar uma nova guerra fria contra a China, que era necessário radicalizar este conflito antes que a China ficasse forte demais. É conhecido a declaração do chefe do comando de operações especiais do Pentágono, Richard Clark, que desenvolveu esse raciocínio da necessidade dos americanos precipitarem a confrontação contra a China. Repito, antes que a China seja forte demais. Isso está no núcleo principal da política dos Estados Unidos com a China. Nesse ambiente que nós vivemos hoje, da pandemia, com o novo coronavírus tendo nascido na China. Fica bastante clara essa política dos Estados Unidos. Os Estados Unidos buscam, em todos os terrenos, hoje, criar uma situação de aprofundamento de conflito com os chineses e de trazer os chineses para uma situação de enfrentamento comercial, ideológico, num momento em que os chineses ainda não conseguiram, não terminaram de cumprir sua transição, em que os chineses ainda não estão dotados de todos os instrumentos para rivalizar e superar os Estados Unidos. Os Estados Unidos escolheu precipitar a luta, não a luta militar, necessariamente, embora os riscos desse tipo de desdobramento não sejam descartáveis, mas decidiu precipitar a guerra política ideológica, construindo a teoria da Quarta Guerra, que é tão repetida pelos idiotas que comandam o exército brasileiro. A Primeira Guerra teria sido entre 14 e 18, a Segunda entre 39 e 45, a Terceira foi a Guerra Fria entre o Norte e os Estados Unidos, nós estaríamos na Quarta Guerra, ou seja, uma nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e China. E os Estados Unidos no Departamento de Estado, no Pentágono, na Casa Branca, esse passou a ser o conceito hegemônico. Passou a ser o conceito hegemônico. Desde a eleição de Donald Trump, isso é bastante visível, essa lógica de aprofundar o conflito com a China. Não apenas para mobilizar a opinião nacionalista interna a favor dele próprio, Trump, no processo eleitoral, como também como estratégia frente a um inimigo poderoso e que ameaça a hegemonia americana no planeta. A guerra comercial é um instrumento, a guerra ideológica é outro instrumento, a guerra cultural é um terceiro instrumento e agora a guerra sanitária, ou seja, tanto a responsabilização pela disseminação pandêmica, quanto também a busca por vacinas e tratamentos a essa doença. tem um efeito na disputa mundial. Também está posto processos de desestabilização da China. É evidente que por trás das inúmeras tentativas de desestabilização de Hong Kong está o longo braço dos Estados Unidos e dos seus aliados europeus. E a China já está avisando e está tomando medidas de que responderá a isso com exercício pleno da sua soberania. não é de se espantar que operações de desestabilização e de incremento do nacionalismo contra a Revolução Chinesa sejam incentivadas em Taiwan. É a peça normal nessa lógica dos Estados Unidos. E essas situações, Hong Kong e Taiwan, elas trazem embutido possibilidades militares, possibilidades de enfrentamento militar. Os Estados Unidos, embora reconheçam a República Popular da China como a única China, mantém acordos militares com Taiwan. Esses acordos não foram rompidos, alguns deles foram rompidos, mas se manteve o acordo que preserva a integridade do território de Taiwan. Ou seja, a China, em tese, se ataca Taiwan para reincorporar o seu território, Taiwan pode recorrer a esse tratado que resta com os americanos. Esse é, portanto, digamos, o hardcore da estratégia americana, a precipitação da polarização com a China, verbalizado muito claramente em vários momentos por Donald Trump, verbalizado por Clark, o chefe de operações especiais do Pentágono, verbalizado por assessores da Casa Branca e do Departamento de Estado. É claro que esse processo traz suas contradições, porque grandes corporações americanas continuam com interesses na China. Evidente que essa contradição entre o interesse estratégico do Estado imperialista e os interesses privados das grandes corporações fazem com que os Estados Unidos tenham mais instabilidade nas suas definições estratégicas do que a China. A China tem mais condições, mais solidez para uma estratégia coerente em relação aos Estados Unidos. A China responde à polarização americana defensivamente. A China não interessa à precipitação dessa polarização. Ela pode ser inevitável. Isso é uma outra história. Pode chegar um momento em que ela seja inevitável, mas a China tenta adiar esse processo. A China faz seguidas tentativas, respondendo às pressões americanas, disputando contra as pressões americanas, faz seguidas tentativas de acordos e pactos e negociações que permitam projetar no tempo essa polarização mais radicalizada que, neste momento imediato, não interessa aos chineses, exatamente porque não completaram a sua transição. Agora, nós já temos espaços, territórios concretos onde esse embate é forte. Eu citei Hong Kong e citei Taiwan, mas também podemos citar territórios fora da China. O caso mais importante é Venezuela. Estados Unidos não cerca Maduro, não sanciona Maduro por causa de petróleo. Isso aqui é um argumento velho. Os Estados Unidos não precisam do petróleo venezuelano. Os Estados Unidos hoje são praticamente, embora o preço atual do petróleo abalhe um pouco isso, os Estados Unidos são potencialmente ao menos, em termos concretos, já estavam autossuficientes em relação ao petróleo com o shale gas. Os Estados Unidos, claro, querem o petróleo da Venezuela para que as grandes corporações americanas possam fazer mais negócios, possam ganhar mais dinheiro. Mas os elementos fundamentais na Venezuela são, além dos interesses eleitorais do Trump com seu público interno, é especialmente impedir que se consolide na América do Sul uma cabeça de ponte formada pela aliança entre a China e a Rússia. Isso tem que ser eliminado na estratégia americana. Os americanos não podem ter, além de Cuba, que também está sendo reforçada pela China e pela Rússia, não podem ter um país poderoso economicamente como a Venezuela, do ponto de vista potencial, funcionando como uma cabeça de ponte da coalizão sino-russa. Seria um desastre do ponto de vista político, cultural, econômico e militar. Até porque deter as reservas petroleiras que tem a Venezuela são essenciais no caso do conflito militar. Embora os Estados Unidos não precisem dessas reservas por sua economia interna, essas reservas estarem nas mãos de potenciais inimigos militares seria desastroso, porque, num mundo visível a médio e mesmo a longo prazo, guerra é igual a combustível. Quem não tem combustível não faz a guerra. E ter reservas amplas de combustível são fundamentais para a guerra. Então, ali nós temos uma questão concreta. A América do Sul se internacionalizou nesse conflito entre China e Estados Unidos. A Venezuela é o território onde esse conflito se internacionaliza. É o território onde se internacionaliza esse conflito. Uma disputa geopolítica de grande calibre no território venezuelano. É possível que, nos próximos anos, nós assistamos à emergência de outros territórios nos quais essa disputa se torne concreta, se torne objetiva. é possível isso tanto no território asiático quanto no território africano, por exemplo. Nós temos indicadores que apontam nessa direção. A própria questão coreana deve ser entendida nessa lógica. Um dos motivos que possivelmente levaram Donald Trump a abrir negociações com a Coreia do Norte foi tentar oferecer uma saída para a Coreia do Norte que tirasse a Coreia do Norte ou reduzisse a influência da China sobre a Coreia do Norte. Os Estados Unidos fazem a mesma coisa com o Vietnã. Oferta ao Vietnã certas vantagens e possibilidades que tentem afastá-lo da China. Em alguns casos, até com sucesso, diga-se de passagem. Porque há conflitos entre o Vietnã e a China de não pouca multa, conflitos antigos que não foram resolvidos. A China controla o delta do Mekong. O Mekong é a base fundamental do funcionamento da agricultura vietnamita. Se os chineses barrerarem o Mekong, acaba a produção de arroz do Vietnã. Tem um negócio mal resolvido da guerra do Vietnã ainda. Vocês devem conhecer o episódio. São quatro ilhas vietnamitas que, para impedir um ataque americano, os vietnamitas fizeram uma concessão à China. Nessas ilhas foram descobertos petróleos. A China teria que devolver depois de 30 anos essas ilhas. Esses 30 anos, se não me engano, eram prorrogáveis por mais 10 ou 20. A China olha para cima e ela subia. E essas ilhas não são devolvidas ao Vietnã. tem conflitos históricos e os Estados Unidos também tentam penetrar nas relações entre o Vietnã e China, tentando afastar o Vietnã da hegemonia chinesa. Enfim, são todas situações que vão mostrando que, efetivamente, o cenário internacional do mundo de hoje é marcado por essa polarização entre os Estados Unidos e China. É marcado por essa disputa de hegemonia entre uma potência relativamente declinante e outra potência relativamente emergente nessas frentes às quais me referi e nos territórios que vão emergir. Porque disputa de hegemonia é sempre territorial. Ou seja, você tem que controlar sistemas de Estado para ser hegemonia. Você tem que controlar alianças militares. Você tem que controlar através de alianças, Estados, que compõem blocos para poder disputar essa hegemonia. A ideia de que a disputa de hegemonia é feita pelo soft power é uma ideia bacana na academia, uma ideia bacana em conversas suaves. Na vida real, disputa de hegemonia entre grandes potências se resolve direto e indiretamente com aquela velha pergunta de Stalin em uma das conferências da Segunda Guerra. Quantas divisões tem o Papa? Ou seja, qual é a capacidade militar e qual é o controle territorial direto e indireto que cada uma das potências em disputa é capaz de controlar? E nós já vemos emergindo nesse cenário disputas de territórios muito claras como essas as quais eu citei. Para concluir, na minha hora e vinte, como todos os demais professores, o Walter tinha toda a razão ao fazer essa previsão, nós vivemos um cenário no qual se precipita a polarização entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos se sentem hoje mais ameaçados do que antes, inclusive por causa da pandemia, porque a economia chinesa dá muitos sinais de que se recuperará antes e mais rápido e mais amplamente que a economia americana. Portanto, o calendário pode se precipitar em desfavor dos Estados Unidos. Neste contexto, os Estados Unidos adotam uma estratégia cada vez mais agressiva de precipitação da polarização. Os chineses respondem saindo da velha estratégia defensiva para uma estratégia ofensiva, mas dentro dessa estratégia ofensiva tentando ganhar tempo para poder concluir as tarefas de consolidação da economia chinesa traçadas lá atrás. Os chineses querem projetar no tempo essa disputa direta contra os Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos querem precipitar essa disputa para agora, quando ainda possuem em várias frentes maior capacidade de fogo que os chineses. É esse o cenário no qual está posta a geopolítica mundial e que tem determinação, ou seja, tem uma influência enorme sobre a luta de classes em escala planetária e sobre a luta política nos mais distintos países. Sobre a luta política nos mais distintos países. Não há possibilidade hoje de se pensar projetos alternativos de governo e poder do ponto de vista de esquerda sem raciocinar sobre essa conjuntura mundial, sem estabelecer alianças em relação a essa conjuntura mundial, sem conceber a construção de blocos de países, de blocos econômicos, políticos e culturais, como é o caso latino-americano, a partir de alianças nesse cenário geopolítico, porque é uma precipitação do cenário geopolítico. O futuro, que é o tema da nossa conversa aqui de hoje, já está se decidindo. O futuro já está no presente, já é uma luta em curso. Muito obrigado. Obrigado, Breno. Então, para os que foram entrando no curso ao longo da fala do Breno, a gente tem praticamente 400 pessoas na sala do webinar nesse momento. essa é a última aula do módulo 1 do curso O Mundo em que Vivemos. Nos próximos dias terá início o módulo 2, que é a relação entre o Império e a Norte América. Nessa fase da aula, eu vou apresentar ao Breno quais foram as questões que foram aparecendo ao longo da exposição. Não vou fazer nenhuma pergunta direta, ou seja, fulano perguntou tal coisa, eu vou simplesmente compactar, consolidar as questões que apareceram. Eu não vou saber quem perguntou isso? Não, você não vai saber quem perguntou e, às vezes, eu estou juntando numa única questão várias. Não é possível que, nos 45 minutos que restam, o Breno consiga responder todas as que foram apresentadas. Então, ele falar como os outros fizeram também, escolherá duas, três, quatro, e o que não for possível responder ficará para o próximo curso. Ok? Então, as questões estão sendo apresentadas aqui numa ordem lógica, eu fui organizando de uma maneira lógica, eu peço que o Breno tome nota, que eu vou fazer todas e ele depois escolha aquilo que ele achar que vale a pena comentar. Chamo a atenção para o fato de que como as questões vinham sendo feitas à medida que a exposição foi sendo feita, algumas questões já foram respondidas a posteriori, embora estejam anotadas aqui. Bom, uma primeira questão que surgiu é um pedido de um comentário. É possível dizer que há uma espécie de postura anti-China na mídia ocidental, nos meios de comunicação ocidentais? Segundo lugar, você falou muito do Deng Xiaoping, o Mao Tse Tung não é um personagem que deve ser lembrado de alguma maneira como fundador da China moderna? terceira questão pontual, praça da paz celestial ou episódios de Tiananmen? Quarta questão também pontual, Tibet, sempre aparece no debate sobre China, Tibet. Quinta questão mais teórica, é possível, a partir da tradição marxista, afirmar que a China é socialista, que é um país socialista? Sexta questão, que me parece que foi bastante respondida ao longo da exposição, de toda maneira eu faço aqui. Que diferença essencial existe entre o acordo União Soviética China dos anos 50 e o acordo China-Rússia dos dias atuais? Essa pergunta é feita porque é muito comum nas afirmações da direita tratarem como se fosse a mesma coisa, digamos assim. outra pergunta também de natureza mais conceitual que talvez até o Breno possa considerar como já tendo sido respondida. O que os chineses querem é a ascensão pacífica, ok, mas isso será realmente possível? Ou o desfecho dessa luta de hegemonia será mais ou menos como foi o desfecho da luta hegemônica entre potências capitalistas no passado? Foi pedido um comentário sobre os vizinhos asiáticos quando a pergunta foi feita o Breno ainda não tinha falado do Vietnã mas foi citado também a Coreia do Sul e o Japão que tipo de visão ele tem sobre a relação por exemplo China-Japão etc. Foi feita uma pergunta específica sobre o Paquistão por conta das relações China-Índia China-Paquistão por conta da palestra feita pelo Giorgio Romano na aula passada reaparece aqui a pergunta sobre será possível um eixo Alemanha-China versus Estados Unidos as mudanças que a Merkel está sinalizando fazer sinalizam alguma coisa desse tipo a pergunta que foi feita desde a primeira aula reaparece aqui Trump e Biden quem ganhar as eleições nos Estados Unidos qual é o efeito disso na relação Estados Unidos e China e a esse respeito apareceu em algumas questões o seguinte não é contraditório com tantas empresas estadunidenses na China não é contraditório com os interesses capitalistas dessas empresas a postura do Estado dos Estados Unidos frente à China não seria mais interessante para o Estado dos Estados Unidos um acordo do que um conflito não preservaria melhor os interesses dessas empresas a antepenúltima questão apresentada aqui é a mesma que foi feita para o Fiore e de certa maneira também para o Geórgio exercício abstrato vamos supor que a China ocupasse o lugar dos Estados Unidos e virasse a potência hegemônica do mundo ao estilo está certo a grande potência conduzindo que tipo de efeito isso teria sobre o Brasil o Brasil quer que quem ganhe essa batalha a postura do Brasil é que os dois contendores se devorem e ninguém ganhe que persista esse equilíbrio ou é melhor que a China ganhe essa disputa no fundo a pergunta é essa penúltima questão algumas pessoas perguntam sobre a política do governo Bolsonaro frente à China uma avaliação sobre isso e última questão algumas pessoas pediram indicações de livros de filmes quer dizer que sugestão você faria de leitura para quem tem interesse no assunto lembrando que essa é a última aula do módulo 1 e que portanto a partir do próximo módulo nós vamos tratar de América Latina eu vi que o nosso diretor responsável por esse curso entrou o Lindbergh já fica aqui a sugestão de que novos cursos sejam feitos porque o tema da China pelo visto teve bastante interesse a gente tem como eu falei cerca de 400 alunos assistindo online neste momento então com a palavra Breno para responder o que ele achar possível responder dessas questões Lindbergh primeiro que eu sou um jogador jogando na questão da América Latina me colocaram na China outro jogo você é bom em todas as posições vou tentar aqui pela ordem Walter acho que dá para conseguir responder tudo vou tentar postura de China da imprensa sem dúvida vai se construindo não apenas na imprensa mas mesmo na indústria de entretenimento o mesmo velho discurso da Guerra Fria aos poucos com cuidado com menos agressividade do que era contra a União Soviética mas a gente já vai ver filmes em que os chineses são inimigos Hollywood começa a produzir coisas em que os chineses são os vilões a imprensa já começa a ter uma atitude mais agressiva em relação à China já começa a ter uma atitude mais belicosa isso é normal porque esses grupos de comunicação de entretenimento eles vão sendo conduzidos pela batuta do principal Estado imperialista eles controlam o fluxo principal de informações de entretenimento no Ocidente embora com mais mediações do que era a luta política ideológica e cultural contra a União Soviética mas não demorará para ficar algo bastante parecido sobre Mao Tse Tung o problema do Mao Tse Tung é evidente é um papel fundamental não existiria Deng Xiaoping as reformas sem a vitória da Revolução Chinesa muitas vezes eu vejo pessoas escrevendo discutindo as reformas do Deng Xiaoping como se elas fossem possíveis de serem implementadas num país capitalista como se fosse possível adotar esse caminho sem o país ter passado no caso específico a China sem a China ter passado por uma revolução popular dirigida pela classe trabalhadora que varreu do mapa as velhas classes dominantes chinesas e passou o comando do Estado para a classe trabalhadora e para o seu partido é impensável o desenvolvimento chinês sem a Revolução Chinesa embora a Revolução Chinesa na sua etapa anterior tenha cometido erros econômicos impressionantes como é em tentativas de saltar etapas na construção do socialismo repetindo aliás alguns dos erros cometidos pela própria União Soviética bem da verdade o fato é que é impensável Deng Xiaoping sem Mao Tse Tung ou seja impensável as reformas a economia socialista de mercado o socialismo tem características chinesas sem o fato de que houve uma revolução e que o poder de Estado não está nas mãos da burguesia a burguesia chinesa tem um poder econômico controlado pelo Estado o poder político é um monopólio do Partido Comunista e um monopólio do que a classe trabalhadora chinesa foi capaz de produzir com seus erros com seus problemas mas isso é uma diferença fundamental é a velha frase do Lenin o que é socialismo? ele dizia é o poder do soviets mais a eletrificação o que é socialismo na China? é o poder do Estado nas mãos do Partido construído pela classe trabalhadora mais o desenvolvimento econômico nas condições concretas sobre a Praça da Praça Celestial foi uma batalha decisiva se o Partido Comunista Chinês em especial Deng Xiaoping em especial o Exército do Norte a comissão militar do partido cuja média de idade na reunião decisiva superava os 80 anos se eles não tivessem agido com pulso de ferro na Praça da Praça da Praça Celestial a China não existia mais teria tido fim da União Soviética a China estava literalmente a um passo do desastre até porque dirigentes importantes do partido já vinham assumindo a posição gorbachovista tanto Zauziang como Hu Yaobang era um problema se não houvesse uma ordem unida se não fosse detido o processo que estava em curso a China possivelmente teria seguido o caminho da União Soviética eu me refiro a comissão militar porque a reunião que o Deng Xiaoping comanda diz a história que foi uma reunião que durou 13 minutos foi o tempo necessário para os velhos generais do Exército de Libertação Popular tomar a decisão de ocupar Pequim não com os exércitos que estavam estacionados em Pequim porque eles não tinham certeza da disciplina desses exércitos eles usam o núcleo mais leal mais histórico do Exército de Libertação que é o Exército do Norte que aplasta a rebelião da Praça da Praça Celestial para garantir que a China popular sobrevivesse como disse uma vez o velho Luiz Carlos preste o primeiro dever de toda a revolução a se defender e a China cumpriu esse dever eu não sei responder sobre o Tibete vale responder assim Walter ou perco meu salário no fim do curso eu não sei responder sobre o Tibete nunca estudei esse assunto então eu vou pular honestamente eu vou pular sobre a China socialista eu acho que vai socialista o que é o socialismo a gente primeiro precisa alinhar isso o socialismo é uma etapa de transição uma longa etapa de transição não está escrito em nenhum lugar que o socialismo é igual a estatização de todos os meios de produção já se tentou por esse modelo já se tentou por outros modelos mesmo Cuba hoje que é mais que é mais próximo do nosso coração como socialista não é um país no qual todos os meios de produção sejam estatais também tem um certo grau de propriedade privada o mesmo que se passa no Betinã então eu creio que no fundamental a China deve ser entendida por aquilo que ela se reivindica ou seja socialismo com as características chinesas uma economia socialista de mercado uma transição o socialismo compreendido como uma transição rumo a um outro modo de produção rumo ao socialismo desenvolvido ou ao comunismo os chineses falam socialismo próspero socialismo consolidado para 2049 uma longa etapa de transição no qual convivem distintas formas de propriedade propriedade estatal propriedade cooperativa propriedade privada propriedade mista propriedade mista com capital nacional com capital internacional agora o que define essencialmente a economia chinesa o fortíssimo controle do Estado o Estado controla diretamente porque acionista de muitas dessas corporações muitas vezes sem ter a gestão mas tem o controle acionário o Estado controla a essência dos fluxos financeiros e o Estado tem autoridade sobre todos os contratos sobre todos os contratos ou seja num caso de necessidade nacional imediatamente a economia chinesa estará sob a guarda e a ordem direta do Estado o Estado como representante do povo chinês então a meu juízo embora a gente possa fazer críticas a determinados encaminhamentos e políticas do governo chinês eu não teria nenhuma dúvida em afirmar que a China é um país socialista sobre a lógica do marxismo relação União Soviética a China a relação China-Russa não tem nada a ver uma coisa com a outra primeiro não tem a ver em relação aos polos dinâmicos lembremos que a União Soviética não apenas tinha pactos militares com a China tinha pactos econômicos a União Soviética tinha feito a revolução da China era um país muito mais próximo de desenvolvimento que a China a União Soviética teve um peso decisivo na construção da economia chinesa numa primeira etapa nos anos 50 evidentemente que não é essa a situação atual ou seja você não financia a China nem tampouco a China tem com a Rússia algo parecido com o que a União Soviética tinha com a China nos anos 50 ele é um pacto muito mais restrito é um pacto que envolve um conjunto de intercâmbios econômicos um conjunto de investimentos cruzados um conjunto de fortalecimentos cruzados porque por exemplo a Rússia abastece a China de petróleo a China tem o máximo de interesse em que esse abastecimento prossiga e prossiga na escala necessária para a economia chinesa é evidente que isso significa dizer que a China aporta investimentos à economia petroleira russa para garantir o seu próprio fornecimento a China também tem interesse em gás a China tem interesse em minério a China tem interesses econômicos na Rússia e interesses que se refletem sobre a própria infraestrutura chinesa mas é um pacto de muito menor envergadura e do ponto de vista militar não existe claramente um pacto entre os dois nem um pacto de ajuda mútua nem um pacto de cooperação militar direta basicamente a China fora das suas fronteiras não opera militarmente ao contrário da Rússia a Rússia operou na Síria porque a Rússia tem base militar na Síria ainda é dada do período soviético então isso é uma diferença importante a China não opera a carta militar fora do seu território então é um pacto distinto é possível a ascensão pacífica da China essa é uma resposta que quem vai dar é o Estado decadente não é o Estado ascendente para a China não interessa o conflito militar o conflito militar seria extremamente custoso extremamente arriscado e provavelmente levaria a China a uma regressão econômica brutal agora os Estados Unidos aceitarão ser superados tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista hegemônico sem reagir militarmente essa é uma questão não é possível ser respondida essa questão será que os Estados Unidos poderão vir a estar tão enfraquecidos que não terão como reagir militarmente quem sabe então não é razoável nós não temos elementos para responder se é possível se é possível ter uma convicção plena da possibilidade da ascensão pacífica é possível afirmar que essa estratégia chinesa é sinceramente a estratégia chinesa que corresponde aos seus interesses se os Estados Unidos aceitaram ser superados sem reação militar é muito duvidoso que impérios que aceitaram ser superados sem reação militar agora os Estados Unidos podem estar enfraquecidos ao ponto de não conseguirem reagir isso é possível já ocorreu de impérios estarem tão enfraquecidos que não puderam reagir militarmente de certa maneira o descenso do Império Britânico foi dessa forma foi ultrapassado pelo Império Americano agora aqui nós estamos falando de ultrapassagens por campos político-ideológicos de classes distintas mais complexos mais complexos creio eu que a estratégia chinesa bastante bem desenhada é asfixiar a capacidade de reação dos Estados Unidos a começar pela economia de tal maneira que os Estados Unidos não possam recorrer facilmente a respostas militares mas a China também se prepara para reagir militarmente porque o segredo principal como mostra a anterior Guerra Fria para neutralizar o imperialismo é você ter uma força militar igual ou superior ao imperialismo não é possível você renunciar a essa força militar você precisa ter força nuclear e força militar capaz de neutralizar a força militar e nuclear do inimigo e isso a China investe e se prepara Alemanha e China tem muita especulação sobre isso nós temos que separar aquilo que são os interesses econômicos imediatos daquilo que são os interesses estratégicos nem sempre essas coisas caminham juntas como não caminham juntas na própria relação do capitalismo americano com a China alguém bem lembrou até como uma pergunta que eu já vou encaixando uma na outra é verdade que muitas empresas americanas tem interesses na China e mesmo assim o interesse estratégico dos Estados Unidos é anti-China há uma contradição entre isso há uma contradição mas os interesses individuais das corporações se subordinam aos interesses estratégicos embora abram fendas por isso mesmo que os Estados Unidos tem menos solidez eu já usei essa frase na exposição menos solidez que a China na sua estratégia porque os interesses estratégicos do Estado imperialista são afirmados mas muitas vezes tem que ser mediados com os interesses concretos das corporações o que faz haver um certo caráter pendular da política americana em muitos momentos agora ao fim e ao cabo não tenhamos dúvidas essas ideias de que as corporações comandam os Estados por cima das fronteiras é uma ideia que a história recente mostrou ser uma fantasia os Estados prevalecem sobre os interesses das corporações a representação coletiva da burguesia prevalece sobre os seus interesses individuais ou seja o interesse de classe organizado pelo Estado é o que determina a geopolítica e o interesse de classe do capitalismo americano o interesse estratégico é representado hoje pela necessidade de enfrentar a China apesar das empresas americanas terem grandes negócios na China embora muitas empresas americanas já estejam retornando aos Estados Unidos se vocês pegarem os gráficos vocês vão ver que já uma operação retorna um esvaziamento de capital americano na China porque a China deixou de ser o paraíso do capital que foi nos anos 90 sobre a Alemanha aplica-se a mesma coisa ou seja interesses da Alemanha com a China a América especialmente a economia alemã é muito internacionalizada a economia alemã é uma das economias mais internacionalizadas do mundo 60% da economia alemã depende do comércio exterior e portanto as compras chinesas em relação à Alemanha as compras industriais são muito importantes e a MEP tem interesse nisso agora alinhamento estratégico entre a Alemanha e a China eu não consigo ver não corresponde à lógica de como a gente viu a evolução do mundo até porque a Alemanha é um anão político-militar a Alemanha não tem valor político-militar ela está absolutamente subordinada aos Estados Unidos desse ponto de vista e numa situação de polarização a Alemanha treme o joelho ou seja ela se integra aos interesses americanos como aconteceu já com a União Soviética lembremos que na época da Real Política do Willy Brandt que dirigiu a Alemanha muitas vezes falava não a Alemanha vai ser ali vai ficar vai poder é um parceiro o soviético pode conversar com os alemães isso nunca aconteceu nas horas decisivas a Alemanha sempre beijou a cruz da OTAN e sempre acatou os interesses estratégicos dos Estados Unidos eu não vejo como ser diferente agora acho uma ilusão Trump Biden é uma boa pergunta é uma boa pergunta a tendência a tendência é uma vitória democrata representar algum nível de relaxamento na polarização da China ao menos potencialmente não significa uma mudança drástica da estratégia mas algum relaxamento da tensão lembremos que os setores da burguesia americana que apoiam os democratas são os setores mais internacionalizados a indústria do entretenimento tecnologia da informação e esses setores mais internacionalizados estão menos propensos às políticas de polarização nacionalista à la Trump porque eles têm maior dependência do mercado internacional e da expansão dos seus negócios em outros países inclusive na China então a tendência de Biden é a resquecer na polarização direta mas curiosamente será radicalizar eu creio nas disputas territoriais locais por exemplo o que eu vou falar pode parecer uma heresia se eu fosse o Nicolás Maduro embora as duas opções sejam péssimas talvez seja melhor ganhar o Trump do que o Biden porque o Trump sem ter que concorrer à reeleição pode ir para uma negociação com a Venezuela por conta dos interesses empresariais da área do petróleo enquanto que o Biden para poder se consolidar e ir para a reeleição ele pode ir para uma política raivosa contra a Venezuela aliás como ele próprio sugeriu pelo Twitter questionando o Trump quando o Trump disse que aceitaria se sentar com Maduro então nós podemos ter aí uma coisa complicada uma coisa complicada historicamente a política dos democratas não tem nenhum aceno no sentido de arrefecer os conflitos internacionais no que diz respeito à disputa dos territórios sob hegemonia imperialista eu acho que isso vai se repetir Biden portanto tende a arrefecer a polarização direta com a China por conta dos interesses dos setores burgueses que representa mas manter ou até radicalizar as disputas territoriais as disputas regionais como o caso da Venezuela e outros por exemplo Biden tende a ser mais agressivo na defesa das forças separatistas de Hong Kong do que Trump mais um outro exemplo China hegemônica olha vamos aqui fazer um cálculo basal quem é o problema do Brasil no território potencial do Brasil Brasil não há um país que tem potencial de influência para fora das Américas o limite de influência brasileira direta está no chamado território latino-americano com quem que o Brasil disputa principalmente com os Estados Unidos a China hegemônica ela desloca o papel dos Estados Unidos na América Latina portanto ela amplia as possibilidades do Brasil exercer um papel de liderança na América Latina é o cálculo que eu faço a partir claro evidentemente a partir da lógica de que o Brasil esteja governado por uma coalizão de esquerda por um governo de esquerda disposto a fazer reformas estruturais a minha resposta tem um condicionante interno não existe um interesse brasileiro em geral em relação à China existe interesse a depender de que classes sociais e de que forças políticas dirigem o Brasil do ponto de vista de esquerda o deslocamento dos Estados Unidos e a consolidação da hegemonia chinesa seria amplamente favorável tanto por diminuir o peso relativo dos Estados Unidos quanto porque as relações com a China podem ser articuladas de outra forma que não como são articuladas com os Estados Unidos embora sem ilusões a China gosta mesmo de negócios a China sobre a política do Bolsonaro em relação à China o Bolsonaro se integra à política da quarta guerra mundial ao sistema ao esquema de polarização precipitada dos Estados Unidos contra a China ao discurso ideológico a todas as baboseiras do Trump blá 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 agora ele tem um problema parecido com o do Trump o agronegócio brasileiro tem interesse com a China então ele mistura o discurso ideológico com interesse concreto tem uma política pendular de tensão e distensão com a China conforme as pressões internas do bloco de classes e dos interesses do governo Bolsonaro do seu próprio governo agora ele é atraído do ponto de vista geopolítico pelo alinhamento anti-chinês e isso predominará isso predominará se o Trump perde as eleições nos Estados Unidos é uma outra história é uma outra história Bolsonaro ficaria com a broxa na mão sozinho ele não vai enfrentar a China se o Biden representar um arrefecimento da polarização direta com a China o Bolsonaro terá muitas dificuldades e seguir adiante isoladamente não é o Brasil liderado por uma corrente neofascista que assumirá esse papel não vejo dessa maneira creio que aí prevalecerá os interesses do agronegócio e se desmontará a possibilidade de um papel geopolítico mais acirrado de Bolsonaro na disputa com a China essas eram as perguntas as indicações a gente manda depois eu tenho que dar uma pensadinha não fiz uma lista de indicações isso é um mau professor muito bem então são 22 horas e 42 minutos às 22 horas e 40 minutos havia 426 pessoas presentes aqui na sala de aula do webinar então eu queria perguntar sobre como? é um comício não é uma sala de aula é Lindbergh você está por aí? estou estou quero falar sobre o Breno Alto só um segundo eu queria então avisar os alunos mais uma vez o que eu avisei no início no dia 29 de junho segunda-feira da próxima semana a gente começa o segundo módulo que é o Império contra a nossa América no dia 29 a gente inaugura esse segundo módulo com uma exposição da Mônica Valente que é atualmente secretária executiva do foro de São Paulo e foi secretária de relações internacionais do PT então convido a todos e a todas que compareçam também na segunda-feira agradeço o Breno Alto e passo a palavra para o Lindbergh para ele encerrar esse primeiro módulo não Walter eu só quero cumprimentar o Breno Alto e cumprimentar o Walter Pomar Walter Pomar é diretor da fundação do Sr. Abramo foi o curador ele que organizou esse curso esse curso foi um sucesso começou o Breno Alto com o José Luiz Fiore depois nós tivemos Celso Samorinha a presidenta Dilma Rousseff Giorgio Giorgio Romano e agora encerra contigo eu quero te cumprimentar viu o Breno Alto essa audiência Walter Pomar em parte também porque o Breno Alto agora virou uma pessoa muito badalada nos debates nas lives e eu tenho certeza que ele deu hoje aqui uma grande contribuição para o nosso curso parabéns aí Walter Pomar e Breno Alto bem obrigado Lindbergh obrigado Márcio que está aqui na técnica nos acompanhando obrigado ao Breno e com isso a gente encerra hoje 15 minutos antes o que é bom para todo mundo para descansar um pouco e nos vemos na segunda-feira dia 29 obrigado Breno Lindbergh Márcio boa noite a todos boa noite a todos